Você sabe o que é Mindful Eating? Não? Então continue assistindo que vamos te explicar! Esta palavrinha em inglês significa comer com atenção plena, ou seja, comer estando presente no momento. Mas como assim presente no momento? Você se lembra, por exemplo, qual foi sua última refeição? Como era o gosto, a textura, o cheiro, se estava bonita ou se estava feia? Ih, agora você me pegou! Eu não lembro não! Mas você estava prestando atenção na comida ou estava fazendo outra coisa enquanto comia? Ah, eu estava vendo TV, né? Pois é! Enquanto nós estamos comendo, o ideal é que prestemos atenção naquela comida. Primeiro, olhar o aspecto dela, depois sentir o cheiro, a textura e o gosto. Ah, legal! E isso contribui também para que a gente perceba melhor a nossa fome e saciedade. Conhecendo melhor os alimentos e melhorando a nossa convivência familiar. Mas como podemos fazer isso em casa? Você pode começar desligando a televisão. Deixar o celular longe na hora das refeições. Preparar uma mesa bonita para você comer. Agradecer pelo alimento que está ali. E respirar três vezes calmamente antes de iniciar a refeição. Quando for começar, primeiro olhe a aparência, as cores. Enquanto leva o alimento à boca, sinta o cheiro, se ele é suave, se é forte. Quando colocá-lo na boca, sinta a textura, se é áspero, se é oleoso. E por último, sinta o sabor. Enquanto você está comendo, deixe os talheres no prato e mastigue calmamente antes de comer de novo. Enquanto está comendo também, sinta o seu estômago, sinta a sua saciedade, se você já está cheio ou se precisa de mais, para que assim você coma a quantidade certa. Pois é, esse foi o nosso vídeo. Espero que tenha gostado. Curta, compartilhe e aproveite essas dicas maravilhosas para curtir com a sua família. Um beijo e até mais! Tchau!